Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por você estar aí. Que Deus te abençoe muitíssimo e a sua família também. Hoje em todos os nossos templos, nós vamos estar clamando e a primeira reunião acontece às sete da manhã em São Paulo, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. O clamor da mudança na reunião das sete unções. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2014? A nossa fé diz que você não tem que levar. Nós estamos clamando, nós estamos buscando. Ontem nós passamos horas em jejum e oração e saímos com definições poderosas. Não há como. Deus tem agido na nossa vida, na vida daqueles que têm perseverado buscando a face dele. Nós vamos direto. No total serão 31 dias com jejum e orações diariamente. Sábado temos também em São Paulo às sete da manhã e ao meio-dia em todos os templos o clamor da mudança. Segunda-feira nós vamos realizar o terceiro jejum do propósito da mudança. às quinze horas. Então, como que Deus não vai agir se ele não pode negar a sua palavra? Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. Entendeu? Deus jamais vai deixar sua palavra sem cumprimento. E ele disse na sua palavra, está escrito que aquele que pede recebe. Ele mandou clamar que ele ia responder. Está escrito que o justo clama e o Senhor livra de todas as angústias. Tem uma outra passagem que diz assim, você não recebe porque não pede. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então vamos orar, vamos buscar. E vamos lutar. E Deus está se manifestando e vai continuar se manifestando. Definições estão acontecendo e continuarão acontecendo. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos, temos vivido e vamos continuar vivendo, experimentando, desfrutando do poder de Deus. Deus quer te abençoar. Se lança com toda a força. Dê condições para Deus te abençoar. Quando a gente dá condições para Deus nos honrar, Ele nos honra. Faça a tua parte e Deus vai fazer a dele com toda certeza. O que é possível, faça você. Aquilo que você pode fazer, faça. Porque o que você não pode fazer, Deus vai fazer com certeza. Olha o que diz aqui, em 1º Arreis, eu vou ler já aqui, do 41 em diante. 1º Arreis, 1841. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouça o barulho de chuva pesada. Você vê o que é a pessoa trazer existência e o que não existe. E Deus nos ensina isso. Ontem eu ainda falava de Jericó. Eles nem tinham marchado ainda ao redor de Jericó. Deus já tinha dito, eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Então, quando a gente toma posse da palavra, quando a gente usa a fé liberando a palavra de vitória, que foi o que Elias fez, eu já ouço barulho de chuva pesada. Agora, não chovia há 3 anos e meio. Ele aqui usou a fé. Quer dizer, pela fé dele, ele já ouvia barulho de chuva pesada. E é isso que você tem que fazer. Pela minha fé, eu já recebi essa vitória. Pela minha fé, eu já estou abençoado. Pela minha fé, eu já estou sendo molhado por chuva de bênção. O Senhor já está derramando chuvas de bênção na minha vida. Então, Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Você vê que ele nem tinha ido até o Carmelo, ele já tinha profetizado a vitória. Aqui, subiu até o alto do Carmelo. Quer dizer, ele nem estava lá no alto do Carmelo. Vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. E aí, sabe o que o Elias fez? Aqui, então Elias disse, vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. E daí para adiante, aquela nuvem foi crescendo, crescendo, estornou uma chuva que molhou todo o país, após três anos e meio sem cair uma gota. Entendeu? Sem chover. Não chovia. Há tanto tempo. Presta atenção. Como é que começou essa vitória? Quando ele profetizou. Ele nem tinha ido para o alto do Carmelo ainda. Mas ele já tinha profetizado. Ele profetizou. A vitória. Deus quer que você faça isso. Eu já venci isso aqui. Essa vitória já está nas minhas mãos. Traga a existência o que não existe. Não fala de derrota. Fala de vitória. Entendeu? Não ceda o que você está vendo. Não ceda as emoções. E persevera. Ontem eu falava que as muralhas de Jericó não ruíram. No primeiro dia, na primeira volta, na segunda. Nem no sétimo dia, na primeira volta, na segunda. Mas no sétimo dia, na sétima volta. Entendeu? Aqui, essa nuvenzinha não apareceu na primeira oração, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Foi na sétima. E apareceu uma nuvenzinha pequenininha. A gente precisa profetizar a vitória e perseverar crendo nela. É isso que o Espírito Santo quer que entre no seu entendimento. Quantas vezes eu vejo gente desistir já da primeira. A pessoa já desiste. Ela se frustra. Ela desaba diante de um não. Diante de uma situação ruim. Aquilo vem uma frustração, um sentimento, sabe, de fracasso e quantos que daí não levantam mais. Aí despencam. Gente, a quantidade de pessoas que desmoronam após um não é absurdo. Não permitam uma coisa dessa. Em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Traga a existência o que não existe. Traga a existência. Eu já ouço barulho de chuva pesada. E estava uma sequidão danada, mas eu já ouço. Está tudo seco, mas eu já ouço. É isso que Deus quer que você faça. Está tudo escuro, tudo seco, mas eu já ouço barulho de chuva pesada. Eu já posso ver pela fé a minha vitória. Eu já posso tocar na minha vitória. Esse é o Espírito. Levanta o seu Espírito. Não é porque alguém te disse, disse não para você que é o fim. Não foi dessa vez, mas vai ser agora. Entendeu? Você vê que a oração do Elias, ele precisou ficar ali e orar, mandar o rapaz e sete vezes. E ele não aceitou não. Ele resistiu, ele perseverou. Às vezes, chega um não, uma negativa, uma situação, como que, ó, não foi, tá? Não vai acontecer, ó, não tem jeito para isso aqui. E a pessoa dá aquilo como definitivo. Recebe como definitivo. E se entrega. Se entrega. Simplesmente se entrega. Talvez é o que está acontecendo com você aí. Você já está perdendo o sono, perdendo o apetite, perdeu a alegria, perdeu o humor, perdeu as forças, perdeu tudo. Manda o rapaz ir lá de novo. Ó, o Elias, não tem nada lá não. Vai de novo. Não tem nada lá não. Vai de novo. Olha, ainda não vi nada. Vai de novo. Foi na sétima que apareceu uma nuvenzinha. E ele já se levantou e falou, vamos embora. Manda o Acabe correr, que senão a chuva vai pegar. Isso é bom demais. Isso é a fé em ação. Viva pela fé. Levanta o teu espírito. Mantenha o humor. Mantenha a alegria. Não ceda. Eu sei que tem dia que o dia está quente. Que está tudo mais pesado. Que parece que a vida fica mais difícil. E parece que todo mundo resolve te... É uma espetada de cá. É um problema que aparece de lá. É o trânsito que parece que está pior. É uma coisa que não dá certo. É outra que não dá. Mas não se entrega. Resista. Você pode vencer isso. Você pode. Compreendeu? O Espírito Santo está dizendo que você pode. Você pode. Quantas vezes eu vi o mesmo que disse não dizer sim. Quantas vezes eu vi situações assim. A mesma pessoa que disse não, não tem jeito para isso. Foi a mesma que disse agora, não sei, se resolveu, mudou, sei lá o que. Pronto, disse sim. Mas isso só pode acontecer na vida de quem resiste, de quem insiste, de quem persevera, de quem não se entrega, não desmorona, não desaba. O que que é isso? Você não pode mais permitir, se você age assim, se você ainda cede, as emoções, é tão emocional, que as coisas te afetam de uma maneira que já de cara te levam para a cama, para o sofá, para uma tristeza mortal. Não, você precisa mostrar para o diabo que ele não vai mais ter poder sobre você. Diabo, eu não vou mais ceder aos seus ataques. Eu não vou acreditar nos seus não. Irmãos, eu vou insistir e eu vou vencer isso. Essa vitória já está nas minhas mãos, eu já consegui. Eu já venci isso aqui. Pode crer nisso. Resista até o fim. Traga a existência o que não existe. Eu já ouço barulho de chuva pesada. Essa vitória já está nas minhas mãos. E vai e insista. Ainda que seja como o rapaz, não tem nada lá não, insista. Insista. Ainda que só tenha aparecido uma nuvenzinha, um pequeno sinal, investe nele. E vai em frente. Porque Deus nunca, nunca falha. Nunca falha. Ele vela pela sua palavra para cumprir. E quando a gente investe a nossa fé, a gente lança a nossa fé na palavra de Deus. Não há, não há como não dar certo. As coisas funcionam. Haja a tua fé. E você vai ver isso tudo mudar completamente. Você vai tocar na sua vitória. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Rosângela, como era a vida da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Antes de eu conhecer o Ministério Mudança de Vida, em 2010, quando a bispa veio aqui, eu vim na igreja, mas não entendi o direito. Aí, em 2011, eu comecei a buscar. Mas buscava sim. Passava uma semana sem vir na igreja. Vinha quando queria. E achava que estava certo. Aí, quando foi agora, no mês de fevereiro, eu comecei a evangelizar. E comecei a viver a palavra e a obedecer. Porque, às vezes, a gente é desobediente com o que a gente ouve. Acha que é errado. E a mensagem vem e a gente não consegue captar. Então, foi assim. Eu comecei a viver essa palavra. E hoje, graças a Deus, no dia 4 de agosto, eu fui levantada para iniciante ajudar a fazer a obra. E, de lá para cá, eu venho vendo que Deus fez um milagre na minha vida. E eu falo assim, que eu nasci de novo. Por quê? Porque Deus me libertou dos remédios antidepressivos. Eu era uma pessoa que já tinha a sua expectativa de vida, já tinha acabado. Eu vivia por viver. E, graças a Deus, eu trabalhava de empregada. Há poucos dias, agora, Deus abriu uma porta para mim. Que eu venho buscando, desde 2011, no meu projeto. O primeiro projeto que eu peguei, nas minhas mãos. Mas não entendia, não fazia direito. E peguei o de voar como a águia. E coloquei no meu coração que eu queria mesmo voar como a águia. E Deus vem, assim, me surpreendendo cada dia a mais. E hoje, Ele abriu as portas para mim. Já me deu uma loja firma aberta, graças a Deus. Tem dois funcionários, mas é assim, dois funcionários que a gente tem maior carinho por eles, né? E, assim, o milagre de Deus vem acontecendo cada dia na minha vida. E, depois que eu passei a buscar por mim mesmo, a minha vida, graças a Deus, foi transformada. E, hoje, nós estamos, assim, na expectativa muito grande, porque é o dia que a bispa vem aqui. E, assim, no meu coração, eu queria escrever uma carta para ela, mas eu achava, assim, que eu não... não tinha tempo para escrever para ela. Mas a mensagem que eu mando para ela é que Deus prospera muito na vida dela. e todos, assim, membros que chegou aqui, igual a mim, que Deus dê para ela muitos anos de vida mesmo, e que resgata, igual me resgatou, né? Abaixo de Deus, a gente agradece a mensagem que ela manda, né? Hoje eu ouço a rádio várias vezes, né? Porque tem tempo que agora eu sou uma empresária, né? E Deus tem me libertado, graças a Deus. E a mensagem que eu deixo para ela é essa, que ela, através de Deus, abaixo de Deus, ela me resgatou. E estou muito feliz por estar aqui hoje. Ou seja, dona Rosângela, a vida totalmente mudada. Feliz e abençoada? Graças a Deus, muito abençoada. É só Deus mesmo. Amém, Deus abençoe. Amém, obrigada. A Laís, como era a sua vida antes de praticar essa fé? A minha vida era destruída, não só a minha, como a da minha família também. Eu cheguei no ministério, eu fumava muito cigarro, fumava maconha, bebia também, tinha uma vida totalmente errada, destruída, tinha fortes dores de cabeça, nem enxaqueca. A minha família no mundo do tráfico, todos vendendo droga, mexendo com droga. E assim, totalmente destruída. Com quantos anos você bebia, fumava, usava droga? Com 12 anos de idade. Ou seja, com 12 anos de idade, a vida já iniciou uma vida de total destruição. E hoje, como é que é a sua vida hoje, depois de praticar essa fé, viver essa fé dentro do Ministério da Mudança de Vida? Hoje a minha vida está transformada, graças a Deus, estou livre, não fumo, não bebo, Deus me libertou, a gente está aqui que eu não tenho mais, eu dependia de remédio na veia, porque a dor era muito forte, hoje eu não dependo de medicamento, dificilmente eu tomo, e a minha família está restaurada, Deus está trazendo, a minha mãe, meus familiares, já não mexem mais com droga, Deus abençoou uma casa que nós estamos terminando de pagar, e assim, com dinheiro honesto. Então, não tem maior riqueza do que ver a minha família na igreja, salva para a honra e a glória do Senhor. E vale a pena lembrar que hoje você é uma obreira, um dia você precisou de libertação, de cura, de restauração, alguém levou isso até você, e hoje, como obreira do Senhor, você leva a libertação, leva a cura, leva a transformação de vida. Como é que é isso? É maravilhoso, porque antes eu precisei, eu cheguei no Ministério desesperada, e hoje eu posso ajudar, graças a Deus por isso. feliz e abençoada, e realizada. Amém. Deus abençoe. Amém. Segunda-feira, dia 9 de dezembro, às 15 horas, início do terceiro jejum do propósito da mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas, em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Pois, mil anos aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Jejum do propósito da mudança, não deu o ano por encerrado, Deus pode operar o milagre, em fração de segundos. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente, ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano, e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos, são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus, e dê condições ao Ministério Mudança de Vida, pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor. Momento da Oração Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez está numa tristeza, desabor, tão chateada, com uma situação que não deu certo, que não aconteceu, tão decepcionada, e talvez até usando isso, ah, eu orei, ah, eu esperava diferente, ah, eu esperava assim, e o Senhor está dizendo, para, não faça assim, traga existência o que não existe, persevera, isso não vai ficar assim, eu vou reverter, levanta o teu espírito, passa do teu sangue sobre ela, e que toda essa força maligna, que veio sobre ela, saia, essa angústia, esse desânimo, que tomou conta dela, saia em nome de Jesus, desânimo, eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus, esse sentimento de frustração, essa aflição, essa tristeza, esse peso, até no estômago, que impede ela, que deu mal estar, ela sente até, não está bem, ela não se sente bem, de tanto que essa situação, talvez, afetou a vida dela, afetou tanto o emocional, que agora o físico sente, eu repreendo, toda essa força maligna, e eu determino restauração, eu determino vida, e eu determino essa vitória, nas mãos dela, que ela se levante agora, porque isso não vai ficar assim, o Senhor está dizendo, toma a posse da vitória, levanta o teu espírito, e persevera, porque essa vitória é sua, chuva pesada, vai cair, bênção, chuvas de bênçãos, cairão sobre você, oh Deus, levanta essa pessoa com poder, que ela seja completamente, restaurada, animada, fortalecida, para a glória do teu nome, eu determino a vitória dela, a resposta, a cura, que a alegria, volte ao coração dela, que ela receba essa palavra, com muito poder, e se levante, e ande agora, que ela possa andar, meu Deus, porque o Senhor está com ela, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações, tudo que foi colocado, para receber oração, eu consagro agora, e determino vitórias, e determino milagre, na água, no azeite, nos documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, eu abençoo os meus amigos, e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, e ofertam na conta dos semeadores, que sejam muito honradas, e abençoadas essas pessoas, porque elas têm investido, na tua obra, que elas tenham com abundância, meu Deus, que elas desfrutem do melhor, porque elas têm financiado, a tua obra, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe, pessoas que têm, Senhor, sido abençoadas, por esse programa, e alimentadas, que se tornem semeadoras dele, porque, essa atitude de fé, sem dúvida nenhuma, vai levá-las à vitória, ó Deus de Israel, que, cada pessoa que está comigo, Senhor, possa receber a tua bênção, possa receber, poder de reação, e não fique aí, que nenhuma, venha ficar prostrada, abatida, mas que siga em frente, porque o Senhor, jamais nos deixa só, meu Senhor amado, que ela não se entregue, essa situação, porque o Senhor está com ela, abençoa a vida dessa pessoa, meu Deus, abençoa todos que oram comigo, que estão comigo agora, que possam receber o milagre, que estão pedindo, eu concordo com todas as orações, eu as ligo aqui na terra, para que sejam ligadas no céu, eu desligo aqui na terra, toda a situação contrária, para que sejam desligadas, essas situações no céu, contrárias, em nome de Jesus, e determino, que essa pessoa, viva o que ela precisa, o que ela busca, o que ela sonha, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, o número do Descivida, é 0 operadora 11, 3296, 9449, Celso Garcia, 777, no Brás, é onde eu fico, é onde vou estar, neste domingo, às nove, com a reunião, das primícias, para os comprometidos, com Deus, e o clamor, do propósito, da mudança, que nós estamos, nesta fé, no total, serão 31 dias, clamando sem cessar, e permaneça, firme, nesse propósito, porque Deus está agindo, e se você, não sabia, e não entrou, entra, corra para cá, vamos buscar a Deus, e vencer, Deus quer te abençoar, em nome de Jesus Cristo, esteja entre nós, nós estamos aqui, para te ajudar, e podemos te ajudar, se o Senhor Jesus, não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança, de vida, bom dia, amém, segunda-feira, dia 9 de dezembro, às 15 horas, início do terceiro, jejum, do propósito, da mudança, com o encerramento, das 21, às 22 horas, em todos os templos, do ministério, mudança de vida, pois, mil anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília, da noite, jejum, do propósito, da mudança, não deu ano, por encerrado, Deus pode operar o milagre, em fração de segundos, projeto semeadores, o Senhor dá a semente, ao que semeia, o ministério mudança de vida, agradece a sua ajuda, ao projeto semeadores, graças a pessoas, como você, é que este ministério, leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares, distribuição de alimentos, nas comunidades carentes, calor humano, e cuidado aos velhinhos, e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social, e libertação, mendigos, e moradores de rua, casas noturnas, redutos, e becos, são assistidos, nas madrugadas, torne-se um dizimista, e ofertante fiel, plante no reino de Deus, e dê condições, ao ministério mudança de vida, pregar o evangelho, transforme o seu coração, você tem muito para oferecer, seja um mantenedor, da casa do Senhor. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri